O Uno Tiki Twist é o jogo Uno mais emocionante de sempre. As regras são as mesmas do Uno, mas há uma grande diferença. O Tiki Giratório. O baralho também tem cartas especiais, as cartas Tiki. Para jogares uma carta especial, coloca-a no Tiki virada para cima, para que todos os jogadores a vejam e depois roda o Tiki. O Tiki pode dar de sorte, livrando-te de duas cartas ou de todas as cartas da mesma cor. Ou pode ser mauzinho e fazer-te piscar uma, duas ou até quatro cartas. De qualquer das maneiras, se o Tiki apontar para ti, tens de fazer o que ele manda. Pode acontecer jogares uma carta Uno que tem um símbolo giratório. Isso significa que tens de girar o Tiki outra vez, independentemente da carta que foi jogada antes. Neste caso, outra carta pisca quatro. Com o Uno Tiki Twist, nunca sabes o que vai acontecer a seguir, o que torna tudo muito mais divertido quando vais finalmente gritar. Uno! Como é que o Uno Tiki Twist vai controlar o teu jogo? Um, 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 um